Há 40 anos, a turma de atiradores de 1979 se viam praticamente todos os dias. Juntos, cumpriam as obrigações do tiro de guerra. Mas agora, chegou a hora do reencontro. Serão 29 ex-colegas atiradores que estarão presentes com seus familiares. Somados aos familiares, nós vamos ter aí 85 pessoas nesse encontro. Antes do encontro oficial, eles se reuniram para organizar detalhes do grande dia. Há dois anos, nós fizemos o lançamento desse encontro. Digamos aí, nós fizemos um pré-encontro. Foi na minha casa, na oportunidade, foram 17 colegas que participaram desse lançamento. E ao longo desses dois anos, a gente vem conversando, formatando a festa. Conversando bastante pelo grupo de WhatsApp que nós criamos. E assim, culminando com a festa que vai ser nesse sábado, dia 16. Um encontro com direito à formatura. Mais os três militares da cidade do Exército, que é o delegado militar Tenente Caraciolo, chefe e instrutor do TG, o subtenente Lino. E o sargento Cardoso, que estarão brindando com suas presenças. Participando, inclusive, nós vamos fazer uma solenidade, uma formatura. O subtenente Caraciolo vai nos comandar, todos terão a palavra. Um momento de amigos, para relembrar bons tempos, que não voltam mais. A gente vai lembrar muita coisa daquela época, de 40 anos atrás. Caminhos lá, desde quando nós formamos, quanta coisa nós fizemos para cá também. Estaremos reunidos aqui, contando muita história e festando bastante.